Fala galera que é o Mike junto com o Peck e mais um vídeo de Happy Wheels Exatamente galera, a gente trouxe recentemente um vídeo de Happy Wheels, vocês gostaram bastante E a gente vai trazer mais um e mais frequência já que aqueles vídeos especiais né Mark Eu e você juntos Infelizmente acabaram né moço Um dia as coisas boas acabam, vocês sempre aprendem isso na vida Sim, foram 19 vídeos bem legais, você pode conferir na playlist lá Todos os vídeos vão ficar na história hein Meu e você jogando junto, uma coisa não é muito comum não hein Não é comum não moço Mas vamos começar um Happy Wheels Você não quer mais não, garoto? Quer não, quer ir embora Então galera, esse aqui eu vou começar com a Roda da Morte 2 Meu Deus Ah, isso aqui é fácil galera Isso aqui eu tenho que rodar e bater o fogo na cabeça desses bichos aqui ó Eita Vamos ver se é bom de mim Já foi um Olha aí Sai aqui Tchum Tchum Eita peraí Tchum Matei esse aqui Você tá demorando hein Mike Tô limpando ali aqueles pedaços de corpos da véia É esse aqui que tá Pai Noel toma Errou Peraí galera, prendi a manha Esse cara aqui tem a cabeça dura hein Agora foi Boa Leão Ah não galera Que trem chato Também tô com a agonia Olha Comi Aí galera Nossa, pô de 15 anos também né Tinha que dar jeito Eu não consigo respirar hein Eu também não Tá com mais agonia que eu sei O leão O leão? O leão? Eita Nossa Tá indo muito bem não hein Quando mais longe eu vou melhor Então peraí então Por exemplo, como é que é start? O que você tem que é start? Me joguei Uh Eu quero ganhar 5 ali ó Caraca, você foi bem sinceramente Os gordão fazendo a bola de canhão Vai gordão Ah não Voltei pro relax Quem que é o relax? Nem ganhei Relax Espanhol Agora foi alto Voa passarinho Vai vai Ah pio de pai não Eu sou o pio de pai galera Tá bom Você é o pio de pai Você é o pio de pai Mike Eu acho que você é o pio de pai 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 Rapaz Toma esse aqui véi Peraí Deixa eu concentrar aqui Esse é divertido galera Esse eu gosto Esse eu gosto Nossa velho Olha só Olha ele enfiou no pip dele Pode falar outro negócio Outro nome Nossa já toma essa aí hein Sai da minha cara Que sabão Peraí Sai daqui menino Nossa Nossa que mentira Caramba que sorte hein Esse véi aqui que matou o menino Você sabe quem pode matar o menino Sabe quem que é véi É só eu Nossa Caramba Caraca Cê viu A cabeça do cara no final É sinceramente bonito Bonito Vou bater uma Sala de palma aqui O tridente Feca a cabeça hein Eu dou um move Eu acho que uma cagada Também acho que uma cagada hein Os caras perderam os braços As pernas Bem vindo A não se mexa Sete Sete Pela patrocinação oficial De patrocinadores Do MicaEster Que nada MicaEster Eu que nesse mapa Olha esse cara De Tommy O time O nome dele é time Caraca galera A gente chama ele de Tommy Mas o nome dele é time Vamos chamar ele de Tommy Pra sempre Oi galera Acho que uma cagada Esse não mexe hein Oi Meu coração E meu pedaço de De bosta Minha cabeça tá ali Ai meu coração sumiu Nossa Coração tá indo Não sei Coração é a parte principal Do corpo né Sempre seguiu seu coração moço Nossa Essa foi perto Não Nossa Acho muito cagada Esse cara fazer isso hein De dar agonia hein Nossa Olha isso 3, 2, 1 e O que vai acontecer? Gol Gol aonde? Gol do Brasil Caraca Ah bugou hein Ah não Caraca Eu tinha bugado Eu achei também Olha aqui Carvão Que carvão hein Mike Adiou Agora vai morrer Nossa galera Vocês querem ficar quantos anos Vendo esse mapa? Não sei também Nossa Caiu no conto Caiu no canhão Que chutou Eeeeee Agora acabou né Pelo jeito né Acabou Nossa Ainda existe mais? Caraca Esse aqui demora hein Voltou O coração voltou Nossa Isso foi bonito hein Caraca Foi bonito Esse mapa Caramba Esse Mica Eriks Ele é um Deus O teu nome parece que o meu Jogando a espada roxa Não pera ai Não pera ai Não espada roxa não Não Talvez o mapa seja roxo Depois Olha você matou a Bonnie Sua mãe Você matou sua mãe hein Mike Por que a Bonnie minha mãe? Não ali ó Your mother Papai não é Eu tuleio Pera ai Matei hein Caraca Que mentira hein Caraca Nem sei como você tem Que cara Mas você foi bem hein Foi bom Mas também sword throw É muito fácil Não tem como perder Ah não fácil é não Eu quero um desafio Mike Pera ai Bora Ah Bora Bora run É complicado O que tá galera Não tem medo não O Tommy tá morto ali? Não O Tommy tá vivo ainda Eita De costa Faça de costa também Isso Nossa que cagado Que mentira Eu fiquei só observando O momento que você ia morrer E não aconteceu Chegou Não morre não Aqui não morre não Aqui é o cenário do futuro Já fomos Foi não Não foi não hein Caramba Não foi não Mas que é diferente hein Porque tem uma bola ali Nossa Nossa É um sword swing De uma bola Sobou Ah Tem como fazer Sem um braço não né Não O sword swing Cozinha um braço Segura Segura Ah não, esse aqui eu vou conseguir Eu acho engraçado que eu fico imaginando a reação É tipo a expressão facial do Mike Ele não tem emoções Não tem emoções mesmo não Oh, oh que não tem emoção aqui Peck Ganhei esse abraço, eu tô até rindo Onde eu tô rindo aí? Na vida real Na vida real Foi bom isso aí, vamos ver outro aí Vamos ver qual que você quer Salve o Obama, eu tenho que salvar o Obama Tem que ser uma pessoa designada Esse cara que parece, sei lá, eu acho que esse cara Que parece, sei lá, espião secreto, agente secreto O James Bond O Obama É muito bom isso aí hein, mas Obama O Obama é o gordão? O gordão, não parece o Obama não Galera Eu nasci em 1977 Isso que é impossível mesmo, pera aí De primeira Ai ai Como é que se você ligar ali no negócio Na lateralzinha Só tá fazendo o teste Prendi Isso aí é difícil hein galera Sinceramente isso aí vai ser um dos que eu vou realmente considerar impossíveis hein Tá, peguei, nada impossível para John McGuire 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 Oooooooossaaaaa Nossa senhora, na bunda hein cara Eu acho que no final o arpão foi o mais cagado hein Foi bem no lugar que não matava você hein cara Você perdeu uma perna no meio do caminho? Como assim? Perdi, caraca, eu nem vi essa perna Horsewing Relax, vocês caram conhecerem Relax, é um cara que faz mapas Agora... Que? MEU DEUS Que essa mulher aqui é o melhor rapioso Eu com o melhor, melhor Horsewing O Alex é um youtuber espanhol Não é nada É sim burro Que burro Grava vídeo de... Nunca vi não Já viu galera? Vocês nunca viam também não Eu vi já, então eu posso falar Ah não, Weelex 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 Pera aí, outro Nossa, essa gordona vai hein Ela tem coragem Segura Trofeão Entra aí Entra aí Até onde vai? Pera aí Eu tô chorando Pera aí, essa mulher aqui É difícil controlar ela Ai, eu tô chorando, galera Segura agora, agora vai Agora vai Desentala Aí, foi Engraçado Ai, eu tô chorando de rir Vou ter que segurar no escabão, hein, Mike Segura no escabão Segurei Olha, foi perfeito, hein Olha ela quicando O Rilex sempre faz mapas perfeitos Esse não é o Rilex Nunca vi O Rilex Segura Caraca, que cagada, hein Eu chorei de aquela hora, hein Ixi, agora é complicado Você vai ter que segurar E não se rar Aaaaaaah Ainda tá, Mark, ainda tá Você que é grande, hein Aaaaaah Tchau, tchau, tchau